Música Imenso amor de João, vaguei por nós, rei e com parabéns. O pecado ele sempre amou, incomparável amor. Agora, pois nos voltemos a Deus, um guia no vento, um guia. Deus sempre foi, nunca mudou, Ele nunca mudará. Deus sempre foi, nunca mudou, Ele nunca mudará. Agora, pois nos voltemos a Deus, um guia no vento, um guia. Deus sempre foi, nunca mudou, Ele nunca mudará. Deus sempre foi, nunca mudou, Ele nunca mudará. Música 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 Música